Olá! Espero que seja tudo bem contigo. Seja bem-vindo, antes de mais, ao Projeto Pedal. E hoje, aqui, vou-te contar a história do Arthur. Conhece o Arthur? O Arthur é um gajo perfeitamente normal. Tão normal que podia chamar-se Pedro, Paulo, Mário, Felipe, Osvaldo, Joaquim... Ele podia ter qualquer nome. Ele podia ser qualquer pessoa. É tão normal que o Arthur podia ser eu ou até mesmo tu. Mas não. É o Arthur. O Arthur é tão normal, tão normal, que até tem uma casa. E adivinha? Também tem um trabalho. Da casa do Arthur ao trabalho do Arthur, são aproximadamente 5 km. 5 km que o Arthur faz com toda a descontração. Afinal de contas, pá, ele é um gajo porraíbe. E pelo caminho, cruza-se com outras pessoas que também vão metidinhas na vida deles. Afinal de contas, é o normal. Uns vão felizes. Outros não vão tão felizes quanto isso. E há, claro, sempre aqueles que vão mal-dispostos com tudo e com todos. Mas o Arthur é um gajo que não quer saber da vida de ninguém. Vai metido na vidinha dele, sem chatear ninguém. E há espera também que ninguém o chateie. Certo dia, um feiticeiro malvado e, digamos, muito estúpido, lembrou-se que todos os ciclistas deveriam ser obrigados por lei a usar capacete. Que seriam também obrigados a ter um seguro obrigatório. E reparem, porque o Arthur era um gajo consciente e até já tinha um seguro. Porquê? Era um gajo normal, um gajo consciente, um gajo com bom senso. Mas esse feiticeiro malvado, que também era estúpido, queria também que os ciclistas tivessem uma espécie de carta de condução. Então, vejam só quem é o retardado que se lembrar de uma coisa dessas, para quem quer utilizar a bicicleta para ir ao pão ou para ir para o trabalho. O Arthur ficou bastante desiludido. Porque era um momento do dia que ele até desfrutava e não chateava absolutamente ninguém. O que é que o Arthur optou por fazer se isto fosse realmente obrigatório? Como é que o Arthur começou a pensar na vida dele? É muito simples. Vocês lembram-se que o Arthur também tinha carro. E que até o usava com bastante frequência. Só que ser obrigado a utilizar o carro todos os dias não era a coisa dele. Porque ele gostava de ir para o trabalho de bicicleta. Não ocupava espaço. Não ocupava lugares de estacionamento. Fazia bem à saúde. E ainda fazia bem à cuca lá em cima. É esta cuca. Ok? Num futuro imaginário, esse feiticeiro malvado e muito estúpido conseguiu que os governantes, também eles estúpidos, pusessem que toda a gente fosse obrigada a ter essas obrigações de bicicleta. Então o que é que aconteceu? Foi muito simples. Toda a gente que habitualmente ia de bicicleta passou a utilizar o carro. Então o nosso Arthur, lá no meio, infeliz, no meio de muita gente revoltada. Porque também, sejamos sinceros, quem é que não fica revoltado, estando tanto tempo no trânsito e ser obrigado a estar lá todos os dias? Eu não ficava admirado, porque eu também, se fosse obrigado, ficava raivoso, sabendo que ia passar horas e horas em filas de trânsito, a dar cabo do ambiente. Porque nós sabemos que os automóveis não andam em água e que os elétricos, afinal de contas, não são assim tão amigos do ambiente quanto isso, porque a sua produção é extremamente poluidora. E lá temos aqui, repara, coitado do nosso Arthur. O que aquele bruxo malvado talvez não percebesse, foi que se nós substituíssemos toda esta gente a utilizar automóvel a ir para o trabalho, por pessoas como o Arthur a ir de bicicleta, aquilo que nós teríamos era mais estacionamento na cidade e, possivelmente, menos pessoas raivosas e até, quiçá, pessoas mais felizes. Como é que uma pessoa a andar automóvel pode ficar mais feliz? Se chegar ao local mais rápido. Se quando chegar ao local não tiver que andar minutos e minutos atrás de estacionamento. E isto consegue-se como com muita gente a andar de bicicleta a ir para o trabalho. Porque as bicicletas não provocam trânsito e também não ocupam lugares de estacionamento. O que provoca o trânsito são os automóveis. Ah, e poluição. Muita poluição. Mas porquê que o bruxo mau haveria de querer acabar com as bicicletas? Porque era estúpido. Só porque era estúpido. Gostaste a história do Artur? Pois é. Esta é a minha resposta à suposta sondagem promovida pelo ACP e que saiu num meio de comunicação muito recentemente. Eu, ao olhar para aquela sondagem, eu só me lembro a uma seguinte situação. Eu consigo, de forma extremamente fácil, e qualquer pessoa com dois dedos testa sabe isso, que nós conseguimos ter uma resposta em função daquilo que nós queremos que seja a resposta. Se eu quiser provar que a maior parte da população portuguesa é transmontana, é muito simples. Basta eu ir fazer essa sondagem para trás dos montes. Se eu quiser provar que a maior parte da população portuguesa nasceu em Lisboa, é muito simples. Basta eu fazer essa sondagem para Lisboa. Se calhar nem tanto, porque a maior parte do pessoal que está em Lisboa não me nasceu em Lisboa. E aí, se calhar, já não era assim tanto. Mas, obviamente, se fizerem uma sondagem cá em casa, 100% das pessoas que vivem cá em casa gostam de bicicleta. Nós, se conseguimos ocultar que a sondagem foi feita em minha casa, temos uma sondagem como a outra qualquer, onde conclui que 100% das pessoas são fãs de bicicletas. A sondagem dizia que a maior parte das pessoas entrevistadas, sabe-se lá quem e onde, são a favor de coisas como, por exemplo, seguros obrigatórios para utilizadores de bicicleta, e são também a favor de capacete obrigatório e carta de condução. Nós, portugueses, passamos a vida a dizer ah, na Alemanha é que é, na Suécia é que é, na Suíça é que é, na Holanda é que é, e nós vemos conceitos muito positivos daqueles que são as grandes potências económicas da Europa. Países extremamente industrializados, países extremamente desenvolvidos, com um capital extremamente forte. mas nós só olhamos para aquilo que nós queremos, em vez de vermos aquilo que é o todo. Só uma mente pequena, só uma mente extremamente fechada, é que poderia pensar em tentar bloquear as bicicletas desta forma. Eu sou automobilista e sou também motociclista, surpreendam-se. Assim como se eu for fazer uma sondagem à maior parte do tipo das bicicletas, a maior parte deles, vamos vos dizer, que são encartados, mas optaram por ir para o trabalho de bicicleta, por usar a bicicleta desta ou daquela forma. O grande problema que eu tenho encontrado também é que há muitos utilizadores de bicicleta de forma recreativa que também eles são a favor do uso obrigatório do capacete. E eu, a eles, respondo desta forma. Se nós pegássemos em alguém que só fizesse automobilismo, um piloto de rallies, por exemplo, ao transpô-lo para a vida normal, ele também iria achar absurdo porquê que nos automóveis não se usa capacete. E isto é a comparação que eu tenho de fazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho seguro quando ando de bicicleta. Assim como muita gente. E eu também recomendo que todo utilizador de bicicleta tenha seguro. Fiz recentemente um vídeo sobre isso. Não sou capaz de sair de bicicleta sem levar capacete. E se me perguntarem, recomendas que utilize a capacete? Sem dúvida. Quando eu recebo algum miúdo na academia, a primeira coisa que eu peço é usem sempre capacete. Agora, transformar isto em obrigatório é extremamente castrador para a mobilidade urbana. E recordo-vos uma coisa. A mobilidade urbana é feita sem vaidade. É feita sem as bicicletas de carbono. Sem essas coisas todas suspeitadas. São bicicletas mais básicas. São as bicicletas mais fuleiras que sustentam a nossa mobilidade. E muitas das vezes, se nós começamos a colocar em traves, nós estamos a perder utilizadores da bicicleta. Quantos mais ciclistas nós tivermos na estrada, maior a qualidade de vida para os automobilistas. As bicicletas não fazem o trânsito. São os automóveis. Quanto mais bicicletas andar na estrada, mais estrada existe para os automóveis. Mais estacionamentos disponíveis. Mas qual que é das formas de fazer uma campanha anti-bicicleta desta forma que o ACP não é a primeira vez que nos surpreende com este tipo de campanhas, é no fundo dar um tiro no pé. O setor automóvel encarregou-se a ele próprio de certa forma de se neutralizar. Em poucos anos, comprar um automóvel terá tanto prazer como escolher que tipo de elevador é que nós vamos ter aqui no condomínio. Os carros conduzem-se sozinhos, fazem tudo sozinhos por nós. Aquela paixão pelo automóvel morreu. Eu falo também como utilizador. Morreu. O automóvel é um veículo utilitário que a grande maior parte dos ciclistas e dos utilizadores de bicicleta também eles têm. Falar sobre a obrigatoriedade do seguro para ciclistas, coisa que eu também defendo, comparar isso e vir falar em danos nos automóveis é de extremo mau gosto e mais desprezo pela vida humana. Uma pessoa que diz que os ciclistas deveriam ser obrigados a ter seguro porque podem provocar danos no meu automóvel são pessoas sem o mínimo a consideração e sem o mínimo respeito pela vida humana. Porque ninguém com o mínimo de bom senso poderá achar que um ciclista se atira contra um carro de forma propositada quando o corpo é o primeiro para-choque que nós temos. Assim como acontece também nos motociclos. Mas na bicicleta dizer que o seguro é obrigatório por causa dos danos é passar uma testada de ignorância também. Porque a condução automóvel está sujeita à licença da mesma forma que está sujeita a um seguro obrigatório contra terceiros por causa da dimensão de o dano que um automóvel pode provocar. Os automóveis safam vidas todos os dias na estrada. Digam-me quando foi a última vez que vocês souberam que um ciclista matou alguém. Os automóveis ocupam frequentemente o espaço daquele que sim que é o elemento mais frágil nesta cadeia que é o peão. Uma vez mais um automobilista que estaciona em cima de um passeio está a faltar ao respeito ao seu semelhante. Porque antes somos automobilistas antes somos motociclistas e antes somos ciclistas somos todos peões e é aí que nós temos que respeitar. Vamos também obrigar um peão a utilizar um capacete porque pode cair e magoar-se. Vamos obrigar um peão a ter um seguro porque pode mandar-se contra um automóvel a partir um retrovisor. Sejamos portadores de bom senso e acima de tudo respeito uns pelos outros. Fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Fui.